Olha a caneta brisando! Opa! E pra quem é meu inscrito, toca aqui e já aproveita, já amassa aquele like pra ajudar o nosso trampo aqui no nosso YouTube. Aqui no YouTube, beleza galera? Tamo junto. Galera, vamos lá. Eu comprei esse técnico aqui e eu gostei dessa formação. Por que eu gostei, galera, dessa formação? Porque tem muito mais gente no ataque, certo? Porém, a defesa aqui vai ficar meio vazada. O que eu vou fazer, então? Eu vou fazer uma partida com esse técnico aqui, com essa formação. Se der boa, a gente continua. Se não der, a gente troca, né? Porque o time que tá ganhando, a gente não se mexe. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai para o Open Challenge. A gente vai vir aqui, ó. A gente vai finalizar esse desafio 1 e desafio 2, beleza? Caso esse vídeo bata 1.000 likes, eu já libero o desafio 3 às 7 horas da noite, tá? Então, vamos lá, galera. Vamos lá. Lembrando também, né, galera, que aqui no desafio 1 é show de bola. É uma... A gente ganha aqui de 1 a 0, a gente já garante 25.000 GP. Isso a gente tem... Aí, aqui no desafio 2, a gente tem que fazer 3 gols aí, beleza? Só que antes, vamos lá, na box. Então, vamos contratar, rapaziada. Só que antes, eu vou vir aqui na box aqui, pessoal, vou tentar tirar um jogador bola preta aqui, tá? Faz tempo que eu não dou um giro aqui, como a gente vai ganhar 25.000 GP aqui já hoje. Eu vou abrir aqui nessa box aqui, pra gente tentar tirar algum jogador bom aqui, né, galera? Vamos ver quem que a gente tem aqui, ó. Tem vários jogadores aqui. Porém, o que... Tomara que venha um lateral ou um meio campo ali já ajudar bastante. Então, vamos contratar aqui, galera. Tomara que não venha bola ouro, nem bola prata, pelo amor de Deus. Vamos ver. Tomara que venha um jogador bola preta, já ajuda bastante a nossa equipe da Itália. Boa! Quem será? Eita, jogador bola preta, moleque! Será que... Quem que é? Gostei! Gostei! Boa! Quem que é ele, mano? Quem que é ele? Eu não sei, assim, de cara quem que é. Olha! The Light, mano! The Rich! The Rich! Show de bora! Veio o Martial também! Caramba! Mitamos aqui, galera! Mitamos, cara! Muito bom! Muito, muito, muito bom! Excelente, galera! Já vou colocar o The Rich aqui no nosso time pra gente ver como é que vai ficar. Olha aqui, então, galera, como é que vai ficar. Olha só! The Lich com certeza vai ficar aqui já, ó. Nossa zaga... Já completou a nossa zaga. Muito bom! E eu posso colocar esse rapaz aqui, ó. Que chegou agora, né? Cadê ele? Tá aqui, ó. O Martial no lugar desse cara aqui. Vai cair um pouco de over? Vai! Mas já tá valendo. O Martial é muito melhor do que aquele outro cara ali, cara. Nossa, cara! Agora o time completou. Ficou bonitinho, hein, cara? Ficou bonitinho. Todo jogador bola preta. Só faltou um aqui, ó. Mas tá bom, mano. Gostei! Gostei pra caramba! Muito bom! Excelente, galera! Excelente! Então, beleza, galera. Hoje eu vou em busca do Ibrahimovic, né, galera? Eu, cara, tava querendo muito tentar aqui, ó. Pra tentar tirar o Messi, mas tá muito difícil tirar o Messi aqui, galera. Na moral. Tá muito difícil. Então, eu vou aqui, ó, no... Do Milan. Pra ele tentar tirar o Ibrahimovic, né, mano? Seria uma boa ali colocar no lugar do Vardio ali. Seria excelente. Ou... Deixa eu ver quem aqui que pode. Ou esse lateral aqui, ó. Já tava excelente também. Tua bom também. Vamos lá. Vamos tentar aqui, então, o Ibrahimovic. Será que a gente consegue tirar o Ibrahimovic? Caramba, a gente deu sorte ali, hein? Na box, mano. Vamos ver se a gente tem sorte aqui também de tirar o Ibrahimovic. Que venha a camisa número 21, pé direito. Ah, mano, não quero nem ver, garoto. Camisa 21, vem, 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 vem. Não, pé esquerdo. Quem será que é? Camisa 13. Ah, tomara que não seja o mesmo que eu tirei, cara. Na primeira conta, cara. Por que que vem jogador repetido, mano? Por quê? Tá bom, outro zagueiro. Top. Tá bom, muito bom. Mas eu queria o Ibrahimovic. Tá bom, galera. Vamos colocar ele lá no nosso time. Vamos ver como é que vai ficar. Então, beleza, galera. Eu vou colocar ele aqui, ó. No lugar do Davi Luiz. Porque o Davi Luiz é muito lento, mano. Muito lento mesmo. Então, ficou assim, galera. A gente vai jogar nessa formação, beleza? Depois a gente vai... Se não der muito boa, a gente troca essa formação e coloca o outro treinador, né? O outro treinador, com certeza, vai dar mais liga com isso aqui. Do que isso aqui. Então, vamos lá, galera. Vamos lá. Excelente time, cara. Tá ficando muito bom. Bora pra cima deles, então. Atualizando dados. Vamos lá. Barcelona. 834 de pontuação. Vamos ver o time dele aqui, galera. Bom, ele tem o Ibrahimovic e o Messi. Eita, mano. Galera, deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu loterei aqui já, porque eu não quero arriscar, tá ligado? Então, depois que a gente tiver uma formação melhor, alguma coisa melhor, deixa aí nosso time assim mesmo, beleza? Então, bora pra cima dele, rapaziada. Do lixo ao luxo versus Barcelona. Vamos lá. Espero que a internet esteja boa pra jogar. Vamos lá. Lá vem Messi. Isso é pelão demais. Boa. Eu passionei. Linda bola. Gnab. Jogar muito. Ih, já deixou no chão. Então, só fazer, só fazer 1x0 pra gente e já garantimos as nossas 25.000 GP. Gnab joga muito, galera. Eu gosto bastante dele, porque corre bastante, chuta bem. Excelente. Hum, deu certo. Tabelinha. Começou com o chutão pra cima, né? Começou com o chutão pra cima. Jogadores de pés, meu bai. Cara, como ficou de cara? Como é que os caras... Ih, começou. Começou com esse chutão, hein, pés. Ainda bem que o cara é ruim. Esses jogadores de pés, meu bai, só tem essa jogada só. Só tem essa jogada só. É brincadeira, velho. Passou. Ensinar pra eles como é que faz uma tabelinha monstruosa. Olha, Gnab. Ih, esse garoto. Ih, esse garoto. Ih, esse garoto. Toca aqui embaixo. Ah, tocou errado, Gnab. Ah, mano. Lateral não acompanhou? Esse maluco. Boa. Só fazer, garoto. Só fazer. Só fazer. Tá lá. 2x0. E para de dar chutão, hein? Tá feio. Para de dar chutão que tá feio. Ih, rapaz. Olha o Ibrahimovic vai chutar. Chutou de longe. Os caras tem uma oportunidade que o Ibrahimovic já chuta, né, mano? O Ibrahimovic é bom pra caramba, mano. Olha o Ibrahimovic. Tocou. Passou. Então toma, garoto. Ah, Juiz. O que é isso, cara? No meu contra. Você tá maluco? Vamos no segundo tempo. Estamos jogando muito bem. Passa lá. Boa, garoto. Só que passa. Passou. Então toma. Lindo, passa. Só fazer. Monstro. 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 O boleiro pegou. Cabelinha monstra, hein? Gostei. Joguei lá em cima. De Bruyne. De Bruyne. Chutou. Fora da área. Salá. Só fazer. Garotinho. 3x0. Não vai desistir, não, hein, garoto. Fica aí. Beijinho. Ah, como é bom. Olha o chutão. Olha o chutão. Olha o chutão. Olha o chutão. Tem que dar um chutãozinho, né, cara? Tem que dar um chutãozinho pra frente, cara. Ai, meu Deus do céu. Tá certo. Tocou lá em cima. De Bruyne. Ou Neymar, na verdade. Vamos. Vamos. Chutou. Solta o dedo. Ferrou o boleiro. Toca por cima. Isso. Opa. Vai na onde, Ibrahimovic? Vai na onde, Ibrahimovic? Vai na onde, Ibrahimovic? Vai na onde, Ibrahimovic? Então pega o salazinho. Pega. Pega o salazinho. Vai. Pega o salazinho. Pega o salazinho. Pega o salazinho. Aprende a jogar. Aprende a jogar. Vou te dar uma dica. Saia do chutão. Saia do chutão. Isso é feio. Aprendeu, então. Vamos ver se eu consigo fazer um chutão pra também? Óbvio que eu não vou conseguir, né? Bom, galera. Final de jogo. 4x1. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Conseguimos nossas 25.000 GP. Chore demais. Vamos embora pro segundo adversário. Atualizando dados. Vamos ver. Nosso próximo adversário são paulino. Gol de gado demais. Eita. O nome do time do cara, velho. Deve jogar muito, hein, galera. Deve jogar muito. Ele é o time massa do cara, velho. Como é que o cara... Como é que a Konami me coloca pra jogar com um cara que tem 4.300 de força, sendo que o meu time é 3.000 de força? É, velho. O que que é? É certinho essa Konami. Vamos lá. Tomara que... Vai ser difícil fazer 3x0 nesse cara aqui. Muito difícil. Bora lá. Você joga muito. O nome do time do cara. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Bora lá então, rapaziada. Espero fazer 3 gols. Vai ser muito difícil, mas vamos fazer o que. Vamos tentar, né? Certinho. Certinho. Eu sou muito burro. 1x0 pros caras. Eu sou muito burro. Dá o troféu pra mim. Dá burrice. Obrigado, obrigado, obrigado. Nossa, quase que ele faz um gol contra. Se fosse comigo, era gol. É verdade. Gnabry. Passou. Toca no meio. Neymar. Ai. Ah. Zica demais. Boa. Boa. Linda, 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 linda. Excelente. Excelente. Chuta. Chuta. Caramba. O Black pega tudo, cara. O Black pega tudo, velho. Você é louco, velho. Neymar chutou. Coisa zero. Difícil, cara, jogar com esses caras, assim. É muito difícil. Bom, galera. Final do primeiro tempo. Vai ser muito difícil virar esse jogo. De verdade mesmo. Tem que ter três gols. O cara tá jogando muito bem. A gente deu três gols de problema. Porque o Black tá pegando tudo. Vamos tentar, né? Vamos jogar. Vamos desistir, não. Toca no Ney. Linda a bola. Dá pra descontar, hein? Dá pra descontar, hein? Não consegue, né? Não passa, velho. Pelos caras. Passa não. Só fazer. Dois a um. Bom que a gente precisa fazer só dois gols, né? Caramba, difícil, cara. Esse cara aqui joga muito bem. Tem que se concentrar bastante pra fazer gol nesse cara aqui, hein? O cara joga muito bem. Bom, final do jogo, galera. O cara jogou muito, 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 muito bem. Dois a um. Tá bom. Primeira derrota aí no... Do lixo ao luxo. Mas o cara jogou muito bem. Bora lá pro terceiro adversário. Porque eu quero essas 25 mil GP, galera. Bom, vamos lá, galera. Agora... Precisamos só de um gol, cara. Ridículo, cara. Ridículo. Tô jogando muito, 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 muito mal. Muito mal hoje. Vai, Bart. Isso. Obrigado, obrigado. Só fazer, vai. Só fazer. Bom, galera. Vai terminar o primeiro tempo. Eu cometi a falha de errar o gol. Não foi nem culpa do Bart. Precisamos fazer um gol difícil. Difícil, 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 difícil. Primeiro choque do cara o gol aí. Boa, vai. Gnab. Passou. Toca por cima. Linda a bola. Só foi trocar o ney de alteração ali que já deu boa. Boa. Pronto. 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 Show demais. Show demais. Caramba, eu preciso... Treinar mais, galera. Tô muito ruim, cara. Que isso, mano. Não consegui nem ver a comemoração. Cadê os caras? Tem alguém na frente da câmera aí, ó. 1x0. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Boa, garoto. Só fazer, Vard. Achei que você nem ia fazer. Achei que você nem ia fazer, Vard. Excelente. 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 Só faltou o gol. Ai, meu Deus. Eu erro muito gol também, hein, galera. Pelo amor de Deus, cara. Boa. Excelente. Vai. Só fazendo aí. Cara, na verdade, só o Ney que salva nesse time. Eu só o Ney, o Salah e o... O Gnabry, mano. O resto... Cai, Ney, boa. Passou. Vai, Vard, faz. Mano, o Vard não ganha de ninguém na corrida, mano. De ninguém. Bom, galera, final do jogo, 3x0. Esse daqui não jogou tão bem. Eu também não estou jogando tão bem. Preciso melhorar bastante. A gente deu 10 chutes ao gol. Mas é um adversário bem fraco, né? Então, vamos pegar nossas 50.000 GP. E hoje foi difícil, hein? Hoje foi dificílimo. Então, tá aqui, rapaziada. 50.000 GP. Vamos para 308.000 GP. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Hoje foi um vídeo bem difícil mesmo para a gente completar. E vocês viram que foi complicado hoje. Mas, se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Se você é novo aqui, aproveita se inscrever, deixa like, comenta aí para estar ajudando o nosso trampo aqui no YouTube. Beleza, galera? A gente vai ficando por aqui. Se bater mil likes nesse vídeo, a gente já libera o desafio 3 ainda. Hoje, 7 horas da noite, beleza? Tamo junto. Forte abraço. Toca aqui. Fiquem todos com Deus. Falou. E eu... Fui. Fui.